Isso é Cristiano Nascimento, apaixonando os corações Eu não vou mais te procurar, eu me cansei dessas loucuras Prontento não te amar, mas é difícil aceitar Você não tem uma noção, isso não tem explicação Olha o tamanho do estrago que fez no meu coração Não é assim, não tá ruim pra mim Mesmo estando machucado, já tem alguém aqui do meu lado E você vai ver, eu vou te esquecer Já tem alguém servindo de cobaia, pra eu não me lembrar mais de você Não é assim, não tá ruim pra mim Mesmo estando machucado, já tem alguém aqui do meu lado E você vai ver, eu vou te esquecer Já tem alguém servindo de cobaia, pra eu não me lembrar mais de você Eu vou te esquecer Não é assim, não tá ruim pra mim Mesmo estando machucado, já tem alguém aqui do meu lado E você vai ver, eu vou te esquecer Já tem alguém servindo de cobaia, pra eu não me lembrar mais de você Não é assim, não tá ruim pra mim Não é assim, não tá ruim pra mim Mesmo estando machucado, já tem alguém aqui do meu lado E você vai ver, eu vou te esquecer Já tem alguém servindo de cobaia, pra eu não me lembrar mais de você Eu vou te esquecer Vai encher e derramar Vem com o Cristiano Nascimento É pra sofrer, toma nua Vem com o Cristiano Nascimento Vem com o Cristiano Nascimento Não é simples assim Fala a verdade Verdade Você chegou aqui E brincou com meus sentimentos Pensando que um dia você não pode voltar pra mim Volta pra mim Volta pra mim Não é por causa que você foi embora Que minha vida deu fim Você andou falando por aí Que vai querer voltar pra mim Você vai voltar Qualquer dia, qualquer hora Eu sei que um dia você vai voltar Você vai voltar Você vai voltar Vai me pedir desculpas e pedir pra eu ficar Eu vou estar lá no mesmo lugar Eu vou estar lá no mesmo lugar Não de um dia você foi Não quis voltar Vem sofrer na voz de Cristiano Nascimento Não é por causa que você foi embora Não é por causa que você foi embora Que minha vida deu fim Você andou falando por aí Que vai querer voltar pra mim Você vai voltar Você vai voltar Qualquer dia, qualquer hora Eu sei que um dia você vai voltar Você vai voltar Você vai voltar Vai me pedir desculpas e pedir pra eu ficar Eu vou estar lá no mesmo lugar Não de um dia você foi Não quis voltar Não de um dia você foi Não quis voltar Não de um dia você foi Fala de amor É com o Cristiano Nascimento Me desculpe te dizer Que eu já não te amo mais Eu não mando no meu coração Depois de tudo que a gente viveu Agora o que resta é falar a verdade Não dá pra viver assim A vida de aparência não é pra mim Eu já estou decidido Todo começo tem um fim Se vai ser bom, se vai ser ruim Vou continuar sozinho sim Eu vou Com a certeza que um dia eu te amei De todo amor que eu tinha eu te doei Agora está vazio no meu peito Eu vou Com a certeza que um dia eu te amei De toda amor que eu tinha eu te doei De toda amor que eu tinha eu te doei Agora está um vazio no meu peito Agora não tem mais jeito É pra tocar no seu pareidão Vem com o Cristiano Nascimento Não dá pra viver assim A vida de aparência não é pra mim Eu já estou decidido Eu já estou decidido Todo começo tem um fim Se vai ser bom Se vai ser bom, se vai ser ruim Vou continuar sozinho sim Eu vou Com a certeza que um dia eu te amei De todo amor que eu tinha eu te doei Agora está um vazio no meu peito Eu vou Com a certeza que um dia eu te amei De toda amor que eu tinha eu te doei Agora está um vazio no meu peito Agora não tem mais jeito Eu não mando no meu coração Isso é Cristiano Nascimento Pra tocar no seu pareidão Sempre no fim de um jogo Tem um vencedor Não é fácil dizer Que a nossa história terminou Você não merece o perdão Do meu pobre coração Que foi traído por você Quando decidiu me tirar da sua vida Você perdeu nessa partida E eu fui enganado por você Eu errei, só errei Quando eu falei que eu te amava Eu errei, só errei Depois do amor que eu te dei Eu errei, só errei Quando eu falei que eu te amava Eu errei, só errei Depois do amor que eu te dei Você me deixou no chão Você me deixou no chão Eu errei, só errei Eu errei, só errei Eu errei, só errei Quando eu falei que eu te amava Eu errei, só errei Depois do amor que eu te dei Eu errei, só errei Eu errei, só errei Eu errei, só errei Será que não é melhor Será que não é melhor A gente dá uma segurada No momento Me conhece primeiro Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me falha aí Se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser mais um esquema Que você dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha aí Se vale a pena Será que não é melhor A gente dá uma segurada No momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me falha aí Se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser mais um esquema Que você dá uns beijos E depois vai embora E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha aí Se vale a pena A gente se beijar A gente se beijar agora Ou eu vou ser mais um esquema Que você dá uns beijar agora E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me falha aí Me falha aí Se vale a pena Me diz qual a dificuldade A dificuldade de sentar e conversar O teu silêncio tá nos afastando E só eu tô tentando nos aproximar Parece que tô sendo o último a perceber Que o nosso relacionamento acabou Só agora que eu me dei conta Que o seu amor esfriou É foda ser o último a continuar amando Ser o último a continuar se importando Se não sou tão importante assim É foda ser o único a continuar amando Ser o único a continuar se importando Se não sou tão importante assim A gente termina aqui Me diz qual a dificuldade de sentar e conversar O teu silêncio tá nos afastando E só eu tô tentando nos aproximar Parece que tô sendo o último a perceber Que o nosso relacionamento acabou Só agora que eu me dei conta Que o seu amor esfriou É foda ser o último a continuar amando Ser o único a continuar se importando Se não sou tão importante assim Se não sou tão importante assim É foda ser o único a continuar amando Ser o único a continuar se importando Ser o único a continuar se importando Se não sou tão importante assim A gente tem pino aqui Que o seu amor esfriou É foda ser o único a continuar amando Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Que eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Tão querendo acabar com o nosso lance E agora o que eu vou fazer Se tudo que eu sempre fiz Foi por você Te disseram que me vira até com outra Inventaram toda uma situação Desculpa se te magoei Peço perdão Quem nunca errou que atira a primeira pedra Pois já sentiu por outro alguém uma atração Mas o meu amor é seu É seu meu coração Esquece tudo e vem pra cá Fica comigo Está na hora de acabar com esse castigo Vem me dar o seu calor É você meu cobertor Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Que eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Que eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Quem bebe sofre E quem sofre lembra Te disseram que me vira até com outra Inventaram toda uma situação Desculpa se te magoei Peço perdão Quem nunca errou que atira a primeira pedra Pois já sentiu por outro Alguém Uma atração Mas o meu amor É seu É seu meu coração Esquece tudo e vem pra cá Fica comigo Está na hora de acabar com esse castigo Vem me dar o seu calor É você É você É você Meu cobertor Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você sabe fazer Ei, vem cá Cola teu corpo no meu Eu tô com frio Aquece seu neguinho Me enche de carinho Faz daquele jeitinho Que só você Sabe fazer É perfora e novo Cristiano Nascimento Pra tocar no seu coração Faço um dia no meu quarto Olhando sua foto No meu celular Esperando noite e dia Pra você ligar Pra mim Pra mim Já tá fazendo mais de um mês Eu não sei o que é ganhar Mais uns carinhos seus O que será que aconteceu Pra você agir assim A gente não manda no coração A gente não manda no coração Se você quiser Se você quiser Que eu volte pra você É só me telefonar Ou mande uma mensagem No meu celular É só me telefonar Ou mande uma mensagem A gente não manda no meu celular A gente não manda no coração No jogo do amor No jogo do amor Quem decide É a paixão Se você me deixar Vai se arrepender Vai se arrepender Você não vai encontrar Um outro cara Que ame tanto você Como eu E se você quiser Que eu volte pra você É só me telefonar Ou mande uma mensagem No meu celular É só me telefonar Ou mande uma mensagem No meu celular Pra mexer e se apaixonar Isso é Cristiano Nascimento Deixou mágoas Marcas No meu corpo E no meu coração Ainda tô na fase De superação Sentado no apeso Um copo de cerveja Um cigarro aceso Não me responsabilizo Se o seu contato Acerta meu dedo Se por acaso Eu te ligar de madrugada Não deixar meu coração Se iludir Recusa aí Recusa aí Não sou eu ligando É só a minha saudade Que tá com muita saudade De ti Recusa aí Recusa Te peço pelo amor de Deus Não deixe eu recair Pra tocar no seu paredão Cristiano Nascimento Se por acaso Eu te ligar de madrugada Se eu te ligar de madrugada Se eu te ligar de madrugada Não deixar meu coração Recusa aí Recusa aí Recusa aí Não sou eu ligando É só a minha saudade Que tá com muita saudade De ti Recusa aí Recusa aí Recusa aí Recusa aí Recusa aí Não sou eu ligando Recusa aí Não sou eu ligar Recusa aí Recusa aí Recusa aí Recusa aí Recusa aí Maturidade, essa é a hora de parar e cê não sabe Daqui a pouco vai virar inimizade Há quanto tempo cê não sabe o que é saudade O nosso abraço virou iceberg O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu tô bem sozinho Só tá faltando oficializar que acabou Nessa casa não tem nem um pingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente É melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre O nosso abraço virou iceberg O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu tô bem sozinho Só tá faltando oficializar Que acabou Nessa casa não tem nem um pingo de amor Só tá faltando oficializar o fim da gente É melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Só tá faltando oficializar Só tá faltando oficializar o fim da gente É melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre É melhor um parou por aqui do que tristes pra sempre Maturidade é saber hora de parar e cê não sabe Como é que foi me ver morando em outro endereço Como é que foi entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro As coisas sei que não estão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos no espelho As roupas já não estão no mesmo lugar Mas sinto te informar Criar um cenário diferente não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, a saudade com tudo Foi fácil, né? Mas ficar sozinha e como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre? As coisas, as fotos, as roupas da gente Como é que foi me ver morando em outro endereço Como é que foi entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro As coisas sei que não estão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos no espelho As roupas já não estão no mesmo lugar Mas sinto te informar Criar um cenário diferente não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, a saudade com tudo Foi fácil, né? Mas ficar sozinha e como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre? As coisas, as fotos Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, a saudade com tudo Foi fácil, né? Mas ficar sozinha e como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre? As coisas, as fotos, as roupas da gente? Como é que foi? E vem morando em outro endereço Seu pé atrás Tá impedindo a gente de seguir em frente Errei demais Mas o eu do passado e o eu do presente São duas pessoas diferentes Esquece as camas antecedentes Esquece as camas antecedentes Que eu deitei só por prazer Fiz muita gente e sofri Deixa eu me defender Se eu já fui vagabundo Se meu histórico atrapalha a gente ainda Se pesa na balança o que eu já fui um dia Meu amor fica tranquila É porque eu não conheci a sua boca linda Me fez perder a graça Essa minha vida antiga Que me tirou da noite Da noite pro dia Errei demais Mas o eu do passado e o eu do presente São duas pessoas diferentes Esquece as camas antecedentes Esquece as camas antecedentes Que eu deitei só por prazer Fiz muita gente e sofri Deixa eu me defender Se eu já fui vagabundo Se meu histórico atrapalha a gente ainda Se pesa na balança o que eu já fui um dia Meu amor fica tranquila É porque eu não conheci a sua boca linda Fui vagabundo Se meu histórico atrapalha a gente ainda Se pesa na balança o que eu já fui um dia Meu amor fica tranquila É porque eu não conheci a sua boca linda Me fez perder a graça Essa minha vida antiga Que me tirou da noite Da noite e da noite pro dia Que me tirou da noite Que me tirou da noite Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A linha só virou enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A linha só virou enfeite do dedo A nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que arranha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Estranho Estranho Legenda Adriana Zanotto